No ar, Pacto por Santa Catarina. Aqui na região sul de Santa Catarina, existem 191 escolas estaduais. Você sabe quantas já foram reformadas pelo governo do estado? Umas 10, por aí. 20, 30? Não, não tenho nem ideia. 76. Isso mesmo, 76 das 191 escolas já passaram ou estão passando por melhorias. Tem escolas reformadas em Tubarão, Imbituba, Braço do Norte, além de muitas outras que estão sendo construídas, como esta aqui em Turfo, que vai receber 500 novos alunos. Tem também o novo prédio da Udesc em Laguna e o novo CEDUP, o Centro de Educação Profissional em Rio Fortuna. São 186 milhões em educação, o maior investimento já feito no sul do estado. E ficou uma estrutura muito boa. Os alunos vão aprender mais, vão gostar mais de ir para a escola. Meu governo de Santa Catarina, trabalhando e prestando contas a você. Legenda Adriana Zanotto